Olá, meu nome é Viviane Vilela, hoje nós estamos gravando mais um Observatório do E-Commerce Brasil. Nós temos a honra de conversar um pouquinho com o Tiago Pereira, que é o gerente de E-Commerce da Marisa. Tiago, bem-vindo, muito obrigada por ter nos dado a honra dessa conversa. A gente já teve uma prévia aqui, e para deixar as pessoas curiosas, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente já andou batendo papo. Então, falar de Marisa e vir entrevistar, a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre o que é Marisa, o que significa Marisa, começando pelo slogan de mulher para mulher. Eu queria que você comentasse um pouquinho, um pouco dessa operação do que é o E-Commerce dentro da Marisa. Bom, a Marisa tem mais de 60 anos no mercado, nasceu focada na classe C, houve-se a percepção de que era uma classe com um potencial muito bom e que a mulher era o foco do negócio. Então, nós, nesses 60 e poucos anos de casa, nós estamos investindo na mulher da classe C, nós acreditamos nesse potencial desse mercado. E o slogan da empresa diz tudo, de mulher para mulher. Realmente, é uma empresa de mulher para mulher, é uma empresa onde a gente foca na mulher, a gente considera o nosso slogan, o nosso DNA. Então, o de mulher para mulher, ele vai ser sempre acompanhar a história da Marisa no passado, no presente e também no futuro. Por exemplo, nós temos um departamento específico de logística, nós temos um departamento específico de TI, nós temos um departamento específico da administração em si. E o atendimento também? O atendimento também, nós temos um saque exclusivo para a loja virtual, que fica na nossa estrutura, apartado do saque do cartão Marisa e de toda a Marisa. Só cuida exclusivamente do atendimento para o cliente Marisa do E-Commerce? Sim, só cuida exclusivamente, exatamente. Bom, Tiago, uma coisa que a gente vai bater um papo sobre hoje é sobre o check-out. Já que você tem uma operação exclusiva, tem logística exclusiva e atendimento exclusivo, como é que vocês pensam quando criaram uma página, por exemplo, da Marisa, onde as mulheres, eu creio, como eu, se sentem acolhidas quando chegam na loja? Independente se falta o cheiro da Marisa. Como é que vocês pensaram isso para poder levar até fechar as vendas? Até porque vender moda no Brasil é um pouco mais complicado, eu acho, considerando o biotipo da brasileira. Como é que você faz para poder quebrar um pouco disso, facilitar, converter mais vendas lá na página? É uma boa pergunta, acho que dá margem para a gente falar muita coisa. Então vamos começar pelo começo. É importante lembrar que a Marisa foi uma das primeiras lojas virtuais do mercado. Nós começamos a operação em 1999. Em 1999 existiam pouquíssimas empresas que trabalhavam para o E-Commerce e na parte específica de moda não existiam ninguém. Então nós fomos... A Maylene é pioneira. É pioneira, ela foi a primeira a postar nesse canal. E ela postou de uma forma realmente, vamos experimentar. Isso aí, eu acreditamos que vai ser o futuro. Então a gente precisa começar a aprender esse mercado, porque não existe uma escola que vai te ensinar isso. Existe só a experiência que você vai ter e como você vai enfrentar essa experiência, como é que você vai melhorar todo esse processo que está sendo desenvolvido. Então em 1999 nós lançamos a primeira loja virtual de moda e com um mix muito reduzido. O mix não era um mix completo da Marisa e nossa tendência, nossa ideia era começar a experimentar e ir melhorando e acertando esse mix. Quando a gente fala, por exemplo, você fala que lá na loja Marisa, do E-Commerce da Marisa, eu tenho a coleção do Norte, eu tenho a coleção do Nordeste, eu tenho a coleção que está no Sul, considerando o Brasil como um todo. Como é que você cria a sua tela de produtos para poder colocar essa diversidade de forma que favoreça que você venda mais? Uma ótima pergunta. Você tem que categorizar, não tem como. A internet, eu costumo dizer que ele é um mundo sem fim, porque eu não tenho limitação que uma loja física tem. A loja física tem uma metragem quadrada e você tem que escolher o mix melhor para se adequar nessa metragem. Na loja virtual eu não tenho tanto esse problema. O meu único problema é saber se aquele produto tem identificação com a marca e com a cliente. Se ele não tiver, ele não faz sentido colocar lá. Por exemplo, eu não vou colocar no Sai da Marisa um carro, eu não vou vender um carro no Sai da Marisa. Mas eu posso vender uma série de outros produtos que faz parte da minha cliente. Faz parte do desejo. O dia a dia da sua cliente. O dia a dia e desejo. Então, a gente pode estar falando de perfumes, de skincare e outros demais diversos produtos que a gente tem que vai complementar aquilo que a Marisa vai trazer, que é o desejo da mulher, aquilo que dá prazer para ela. Então, a gente entende que moda é uma coisa que dá prazer, acessórios é uma coisa que dá prazer, perfumes dá prazer e por aí vai. Eu não tenho a tendência de vender panela na loja da Marisa, porque não entendemos que é uma coisa que dá prazer para ela. A Marisa é um ponto onde ela tem que chegar e encontrar aquilo que ela quer, aquilo que ela se sinta bem. Então, o que a gente precisa fazer para que ela possa rapidamente encontrar o que ela deseja? Você tem que investir em uma categorização, você tem que categorizar muito bem o seu produto. E a descrição também ajuda? Além de categorizar, você tem toda uma descrição? Nós temos, nós separamos aqui na Marisa, dois processos, ou dois microprocessos na loja virtual. A primeira é como chegar até o produto. Isso a gente está falando de categorização, a gente está falando de usabilidade, a gente está falando em busca, buscadores inteligentes, nós estamos falando em compra casada, nós estamos falando em complementação de mix, estamos falando de canais distintos que podem chegar ao mesmo lugar. Não é porque apenas aquele botão vai chegar, aquele produto só tem naquele botão. Vão ter vários botões durante o site, durante a navegação, que vai chegar naquele mesmo produto. Então, nós temos que dar caminhos alternativos para a cliente poder chegar àquele produto. Uma vez que ela chega nesse produto, nós temos a segunda parte, ou o segundo microprocesso, que é o processo de identificação, de desejo, de vontade, de fazer com que a cliente queira aquele produto. Como que você faz isso? É o que você falou. Descrição é importante? Ele é importante, ele é muito importante. Mas tem algo que é mais importante do que a descrição. O que é? A foto. A foto. A foto, por quê? Eu vou agora fazer uma semelhança com outro e-commerce. Num e-commerce de linha dura, e aí eu vou falar linha marrom, linha branca, muitas das vezes a cliente já sabe a especificação do produto que ela quer comprar. Então, ela sabe que ela quer comprar um fogão de quatro bocas, da marca específica, que tem uma funcionalidade específica. Então, ela geralmente tem um modelo que ela já foi na loja física e já viu que é aquele modelo. Ela vai na internet, vai pesquisar e vai encontrar o melhor preço, com a melhor marca, melhor condição de pagamento e vai efetuar a sua compra. Na loja Marisa, não é bem simples assim. Você não consegue comparar moda. Não. Você não consegue. Nesse momento, ela também não consegue ter o que a gente chama de touch and feel, que é pegar o produto, experimentar o produto. É completamente intangível. É intangível. Como que ela se aproxima dessa tangibilidade? É vendo o produto numa foto espetacular, uma foto arrasadora. Então, nesse momento que nós estamos gravando aqui, nós estamos gravando no estúdio da Marisa. Por que a Marisa tem um estúdio? E, aliás, ela não tinha até anos atrás. Porque nós consideramos a foto como parte fundamental da técnica de conversão para vendas online. Perfeito. Então, esse processo é muito importante para o e-commerce. Muito importante. A ponto de a gente analisar se o produto não está vendendo bem, A foto pode não estar boa? A foto pode não estar boa, como outros fatores. Mas, um dos grandes fatores de análise é a foto. Eu criei aqui, com a minha equipe, um processo semelhante ao 4P. O preço, praça, produto e promoção, no e-commerce, nós transformamos um pouco isso. E o que você colocou nos 4Ps da Marisa? Nos 4Ps da Marisa, o que é? O preço vai continuar sendo o preço. Se na loja está vendendo com esse preço e aqui não está, Então, o problema não é preço, porque na loja física está vendendo. O que é praça, nós transformamos em paginação. Significa quantos cliques você demora para chegar nesse produto. Então, é quão demorado é para se atingir esse produto. Então, está demorando muito, está demorando pouco? Não, ele está muito simples de chegar. Em dois cliques você chega. Então, não é problema de paginação. A promoção continua sendo a mesma. Só que aqui, nós trabalhamos com venda casada. Quem comprou, comprou também. Fazer recomendação de produto. Recomendação de produto. Uma série de ferramentas que nós colocamos para identificar se a promoção está bem feita. Foi feito e-mail marketing, foi feito um banner específico para esse produto, foi feita uma oferta do dia. Então, se não tiver problema com esse ponto, você elimina também essa análise. E o que sobra é a foto, que em inglês é photo com P. Então, por isso se torna os quatro P's da internet. Que é uma coisa exclusiva que nós criamos aqui, não é algo de mercado. Mas é legal comentar porque é uma técnica que funciona muito bem na loja virtual. E a foto, ela é tão importante a ponto de eu ter um produto que teve uma venda muito ruim. E depois da análise, depois de dois meses, nós fizemos a análise e identificamos que a foto não estava muito legal. Ou seja, a foto não falava com o público da forma que devia para demonstrar o que era aquele produto ou as possibilidades daquele produto? É, a foto, naquela ocasião, nós identificamos que ela não vendia bem. Ela não estava vendendo para a consumidora. A consumidora olhava e falava assim, eu não quero ser essa mulher. Que dica você daria para quem está começando ou para quem já tem uma operação pequena de e-commerce para poder estruturar tudo isso que você está falando aí que cabe dentro do que a gente chama de checkout? Por onde ele começa? A Marisa é totalmente planejada, estruturada e o que é mais bacana, tem execução. O que você diria para ele? Olha, presta atenção nisso, porque isso aqui pode te dar problema ou pode te dar dinheiro, por exemplo. Ótimas perguntas sendo feitas aqui nesse estúdio. A primeira coisa, a primeira coisa que quem está me ouvindo está querendo uma loja virtual. é um pequeno empresário, um micro empresário ou um grande empresário, um grande empresa. Você tem que se preocupar primeiramente no produto. E isso é uma coisa que eu vejo pouco. Por quê? As pessoas têm um olhar, quem não conhece o e-commerce tem um olhar um pouco distorcido do que é o e-commerce. Acha que é somente multar uma loja virtual, colocar produto, sair vendendo e entregar. E ele não é isso. O ambiente de internet é um ambiente muito competitivo. Tudo acontece ao mesmo tempo, agora e antes de ontem. Exatamente. Não só isso, mas para que eu possa comparar um produto com outro, com outra loja, é um clique. Você está a um clique de distância de uma comparação. Diferente de uma loja física, que pode de repente o concorrente não estar naquela localização. Então aí eu tenho uma limitação física. Na internet você tem todos os competidores online disputando pelo preço. Por um clique. É, por um clique. É um clique de distância. Então você tem que se preocupar muito com o seu produto. Por que o seu produto é melhor do que o produto do seu concorrente? Se ele teoricamente é o mesmo produto. Ou ele é um produto diferenciado que só você tem. Ou ele é um produto da qual você tem um melhor preço. Ou é um produto que você tem condições de entregar mais rápido. O que ele é? Qual é o diferencial do seu produto? Esse tem que ser o seu foco do seu negócio. O produto. Uma vez que você identificou que o seu diferencial está numa característica específica do produto, ou do preço, ou da qualidade, ou da entrega, enfim. Você já identificou isso. Agora sim é o momento de você montar todo o que vem por trás do produto. Então seria você montar a sua vitrine, você montar todos os seus processos para o checkout. E aí isso inclui formas de pagamento. É muito importante você ir atrás da melhor condição de pagamento encontrada no mercado. Tentar parcelar em mais vezes essa compra. Fazer vários estudos e colocar o máximo de propostas e de formas de pagamento possível. Quanto mais oferta de pagamento você tem, mais a chance de converter. E aí nós estamos falando já do processo depois da seleção do produto. Tente colocar no seu formulário de cadastro o mínimo de perguntas possíveis, ou seja, o mínimo de campos possíveis. Coloque apenas informações que você realmente necessite para entregar aquele produto. Se você precisar de alguma outra informação que vai realmente te agregar de alguma forma em outra etapa, vale a pena você pensar. No caso da Marisa, no nosso formulário de cadastro, nós aproveitamos para perguntar as medidas da cliente. O busto, a cintura e o quadril. Porque isso é importante para o business de vocês. Isso é muito importante para o nosso business. E também importante para saber quem é essa cliente. Porque ao momento que ela informa essas medidas, eu consigo ver o que eu tenho no estoque que cabe nela. Em 2009, nós desenvolvemos um sistema inovador e único no mercado. Inclusive foi patenteado. Chamado Sua Medida. O que esse sistema faz? A cliente pode informar as medidas de corpo dela e o site vai analisar todo o nosso estoque e ver todas as peças que tem no tamanho dela. E com isso ele identifica o selo, sua medida na foto do produto. Toda vez que ela vê o selo, sua medida na foto do produto, significa que aquela peça tem no tamanho dela. No momento que ela informa essas medidas, o próprio site imediatamente já fala o tamanho que ela tem que procurar por peça. Pode ser que uma calça seja M e uma blusa seja G, ou P, ou M também. Então o site vai identificar para cada moda, e aí temos moda casual, moda fitness, moda jovem, moda usada. Para cada moda eu consigo falar qual é exatamente o tamanho que ela tem que buscar. E com isso eu consigo vir em estoque e ofertar esse selo. Esse é um sistema que fez muita diferença no nosso site. É um sistema que diminuiu muito a troca no e-commerce, porque é o momento que eu dou assertividade para a cliente. De que o que ela comprou é de fato o que ela vai poder usar. Exatamente. Eu diminuo a troca e também diminuo a necessidade dela ir na loja trocar. Então ela se sente mais segura em fazer aquela compra. E também temos medidas de mais de 100 mil clientes hoje, que vai nos dar uma linha guia do que comprar. Será que é melhor comprar G do que M? Ou melhor comprar P do que M? Enfim, ele vai nos falar sobre o nosso cliente em termos de medida. E isso para nós é muito importante. Então voltando no formulário, é importante você colocar o mínimo de informações. É importante também você colocar o mínimo de etapas para poder fazer a venda. A cada etapa, a cada tela que você coloca, é um passo a menos de chance dela converter. Só que existem passos que são fundamentais. Não tem como eu fugir de um cadastro simples. Não tem como eu fugir de perguntar para ela para onde ela quer entregar esse produto. Não tem como eu fugir da forma de pagamento. Agora, tem outras coisas que eu tenho que pensar. Será que é legal eu fazer uma tela de login? Será que é bacana eu guardar essa informação de cartão para a próxima vez em apenas um clique ela possa efetuar a compra? Tudo isso precisa ser pensado. Tem que ser pensado frente ao negócio. Não é uma coisa simples. Tudo que eu estou falando não é uma coisa simples. É uma coisa que vale a pena pensar. No caso da Marisa, nós identificamos que em vez de a gente cortar uma etapa do processo de compra, nós acrescentamos uma etapa. É uma coisa muito dúbia. Eu falando em cortar e estou falando agora que nós colocamos. Ou seja, ele tem que pensar, o empresário precisa pensar. Você tem que pensar. Esse processo de check-out como um todo ao que ele quer fazer. O que o negócio dele representa para o cliente. Exatamente. Por que nós colocamos, no caso da Marisa, uma tela a mais? O primeiro ponto é que nós colocamos após o fechamento do pedido. Então, ele não atrapalha esse microprocesso de conversão. Ele é uma tela de agradecimento. Ele é uma tela simples de agradecimento após a tela onde é informado o número do pedido, quais são as peças que ela comprou, para onde vai ser entregue, qual forma de pagamento que ela selecionou. Isso é uma tela de recibo. É uma tela que simplesmente constata que ela fez o pedido. E geralmente o e-commerce morre nesse processo. A partir daí, a página diz, agora é só guardar o seu produto. Nós entendemos que falta uma etapa, que é o agradecimento. A nossa cliente, e eu vou falar uma coisa que é até um pouco engraçada, é aquela cliente que toda vez que o William Bonner no Jornal Nacional fala boa noite, ela responde boa noite. Então, nós entendemos que nós precisamos interagir com essa cliente depois. Nós temos que agradecer ela. Ela entrou no site da Marisa, ela efetou uma compra sem experimentar. Ela vai esperar para chegar esse produto na casa dela, sendo que em uma loja ela poderia sair com esse produto em mãos. O mínimo que a gente tem que fazer é agradecer. E essa última etapa é exatamente isso. Nesse momento, eu tenho uma série de informações. Eu sei quem ela é. Eu sei quantos anos ela tem. Eu sei quando ela nasceu. Eu sei o signo dela. Eu sei o que ela comprou. Eu sei de onde ela é. Eu sei uma infinidade de informações. Ela fez o cadastro, fez o login, pediu para entregar naquele lugar. Então, eu tenho uma série de informações. Eu posso agradecer de forma customizada e falar Renata, obrigado por ter comprado na Marisa. Com esse vestido, você vai arrasar na sua festa. E é isso que a gente tenta fazer. É tentar fazer uma coisa muito simples, que é apenas um obrigado, mas é um obrigado para ela. É como se ela saísse da loja e a vendedora falasse Renata, muito obrigado por ter vindo e volte sempre. Poxa vida. Resumindo, o que o Thiago faz aqui na Marisa é venda para a gente. Isso é o que acontece para qualquer coisa, qualquer negócio. O que você cria, o que você produz, é feito para a gente. E que bom que aqui na Marisa é feito por gente. Thiago, eu quero te agradecer. Foi um honra ter você aqui nesse nosso primeiro programa de 2012. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite e todos estão convidados para conhecer a Marisa acessando www.marisa.com.br Muito obrigada.